o filme já bateu aqui, essas coisas pro canal não fica legal não, fica? não fica não, não precisa não então tá bom ó, vou participar do jogo vamos ver aqui ó, mas tá voltando pro... missão 2 eu vou tanto em ambição é? eu acho, né? vamos ver então na hora que esteja errado e aí e aí o portal tentei avisá-los e... é, aqui já é no final mesmo quando o Chief descobrir a destruição que a Cortana causou o que ele deve fazer? o homem vai fazer a coisa certa é sempre faz vamos achá-lo é isso é interessante ou talvez terrível o que foi? Cortana ativou um Krypton que? isso é um Krypton um dispositivo de meditação forçada estendida Cortana colocou os outros humanos dentro e está se preparando para viajar no Slip Space ela tá planejando levar a equipe azul junto como chegamos ao Krypton? não é longe por aqui ah, vocês repararam na minha humilde coleção só os espécimes que os Gárdios trouxeram às Gênesis todos os Gárdios estão aqui olha só para todos eles como vamos parar isso? as outras as outras as outras que eu vi essa é não é? não é? cuidado não é? não é? não é? aonde foi? a reconquista começou um caiu no outro Exobert Sempre pensei que seria dever dos humanos E de alguma forma É, ensina-lou que você não desiste Você não tem idade Onde esse Gargan ta indo, Cortana? Ele vai trazer a paz O monitor o chamou de uma ameaça de morte Como a ameaça sobre a qual vivi desde o meu nascimento Você não nasceu Foi construída Os caras aqui Cara, ele me deu ruim aí Ele fica brigando pra ver quem é mais ruim Nossa Senhora Nós vamos cuidar de vocês Acha que outras ciáss não serviram a você? Eu curei a Rembrandt Sea Não só amigo, mas de qualquer um Que se juntar à minha causa Enquanto vocês corriam pela galáxia Eu conversei com as outras criações Agora a gente tem que me perguntar Que receita a minha oferta? Quem vai me ajudar a trazer A paz eterna para a galáxia? Aqui é Cromwell Guiar de porta Com o MFC É o local mais barato Estou com você, Cortana? Passa e... Passa, sabe que? Tem um negócio chamado Olho de Citronela Olho de Citronela? Onde se vem? O mercado você acha? O mercado? É Eu vou procurar isso então, cara Vamos fazer O que passa é isso aqui em casa Acabem com eles Não, porque eu vou falar com o Servo Meu Deus do céu Esse bicho ia lá para arrancar sangue Tô com sangue Ei, ei, oxe queira Que tiro foi? Muito o que isso O que é isso? O que é isso? Depois de amanhã se desmentar a gente conversa, tá bom? Falou? Com certeza Até mais Falou Salomão, aquilo lá não é uma torreta não Aquilo lá é um cara que tem uma arma de longa distância Quando ele acerta... Aí ó Tem que ver, talvez morde um álbum agora Chui Chui, pode confiar em você, ele disse essa fata O que é isso? O que é isso? O que é isso? incinerei ele é porque esse riff ele é muito forte e aí e aí e aí e aí e aí e aí os sistemas falharam e aí 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 o o o Eu preciso de assistência Eu Levotei, obrigado É o Lampião Minha armadura parou Um tirinho, já tirei a armadura dele Eu só fui mais depressa Não me acertando Carilho, escuro Fiquei inativo Danificado Preciso de ajuda Foi você, não? Sistemas apagados Tudo bem, Lampião Deixe eu peguei Obrigado Tudo pronto, está lá A garantiação ajuda Mete a batida Tem um Lampião aí? Parece um gargão saindo Sim, vários estão ressoando sua partida Não sei quanto tempo leva Até todos serem despachados Outra porta Por favor, deixem comigo Mostra o caminho O Cripton O Cripton é batido por núcleos gravitacionais Como esse bem em frente Quando desativarem isso Podemos tentar resgatar os seus amigos Vocês ouviram Atirem Eliminem o núcleo Obrigado Eu estou chegando E aqui eu não me avizão Venho de inceleração preparada e aí e aí o bicho usando aqui ó e a motocon vai me derrubar perdemos o banho recuem o banho atropelado o rio voa a julgar e aí 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 Meu núcleo Botana quis dizer sobre tendências violentas como prioridade. Enfim, primeiro núcleo desativado. Os outros são próximos e fáceis de achar. Osiris, encontre e elimine os outros núcleos gravitacionais. Mates aqui, subam Osiris. Em marcha, rápido! Estou no local. Vamos lá! Núcleo gravitacional avistado. Atirem! Destruam o núcleo! Outro núcleo, na minha posição. Tenho o escudo Covenant. Desativem! Vamos nos reunir! Perdemos a Vale! Altos núcleos gravitacionais. Cripton deve ficar acessível. Um carro novinho aqui, ó. Mal toca, né? A Tanaka morreu! Vamos nos reagrupar! A Tanaka morreu! Vamos nos reagrupar! Vamos nos reagir! Você caiu? Você está aí atrás? Vamos lá, Bale. Tudo bem? Vamos lá, Bale. 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 Continuem procurando. Sei que os outros núcleos gravitacionais estão por aqui. Tô vendo um núcleo. Desativem. Desativem. Em marcha. Rápido. Perdemos o banque. Recuem. Abandonando o ator. Porém, Bale. Núcleo gravitacional avistado. Atirem. Atirem. Destruam o núcleo. Abandonando 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 o núcleo. Vamos lá, Bale. Abandonando o núcleo. Abandonando o núcleo. Abandonando o núcleo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Fiquei inativo! Preciso... Tudo bem, bora! Levantei! Obrigado! Minha armadura parou! Ai, não! É uma ajuda! Rápido, Manos! Preciso de ajuda! Duas estações auxiliares devem ser ativadas, mas não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo. Onde? Nas bordas superiores, lados opostos. Vocês têm que ativar as estações auxiliares ou o meu trabalho será inútil! Rápido! Por favor! Primeira estação ativada! Perfeito! Agora a outra! Minha concentração já está prejudicando, não está ajudando nenhum! Segunda estação ativada! Minha salomão! Vem na hora! Vão abrir o acesso em breve! Mais inimigos! Minha salomão! 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 Poxa saindo! Minha salomão! Minha salomão! É um tiro para não usar! Uma coisa importante, Wannos. Esse som agora foi o penúltimo Guardian. O Krypton. Continua presente, como Guardian de Cortana. Mas ela está prestes a sair. Bom, e a situação da porta? Quase aberta. Rapp, por favor. Rapp, por favor. Vai chegando. Cuidem deles, Osiris. Nossa. É o Lampião. Osiris, consigam ajuda para que eles partam. A gente tem que ter cuidado. Perdemos o Wann. Recuem. É, depois eu falo com o Pato lá, com calma. Não, eu não conto mais nenhum. É. Chega lá então. Depois aí você fala. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E aí? E aí? Vamos lá. Vamos lá. O que ela quer agora? Ela não tá falando com a gente. Exuberant, vamos até o transmissor. Todos os seres vivos da galáxia, ouçam essa mensagem. Quem não ouvir não será atingido por armas. Vocês não vão mais conhecer homem ou turno. Suas criações... Agora tá mudando mais! Vocês não podem... Não se acertar, se você não sofre, não sei sobre qual forma inteligência pode florescer. E o abrigo impenetrável no qual vocês não gostem. Porém, os que refusarem a nossa oferta se apegarão aos seus hábitos. Agora ela tá falando da gente. E vocês, haverá uma grande ira. E quando eles se forem, vamos tomar o que restouro. Exuberant, o tempo tá acabando. Vamos nos reunir, perdemos a véu. Fala na armadura! Sistemas danificados! Tudo bem, Mark! Obrigado, Spartan! Fala na armadura! Fala na armadura! Fala na armadura! Consegui! Abre a passagem! Colum! Juntem-se a mim na plataforma! Corram até o Exuberant! Mais um, mais! Pronto! Conseguimos. O acesso à transmissória no fim do corredor. É só interromper a ligação de energia. Parece fácil. Falta a conexão cair. Vou recuperar o controle imediatamente. É o Guardian dela. Ah, não. Ela iniciou a sequência do Sleep Space. Se não interromperem o transmissor, ela vai embora e o Krypton vai junto. Se o Guardian levar a equipe azul, é o fim. Só um de nós tem que chegar ao transmissor para detê-la. Não chegamos aqui para vê-la partindo. Exuber, abaixe o escudo. É pra já. Vão, os íris! O que estão fazendo? Punjo chegando! Preparem-se! Não parem! Meus DATs, confiamos. Outro pulso! Se segura-se! Aparece o cara da galáxia conhecida. Preparem-se! Se segura! Falta pouco para o transmissor. Fiquem atrás de mim. Ali! O transmissor! Destruam! Só mais uma pergunta antes que eu saia. Onde está em frente? Por que é tão difícil ver? Isso... Não derruba a gente! Não. Consigo. Noc! Você consegue! Não se preocupe. Boa em cor. Só... Mais um. Você não vai... Levar... Cripto! Coordenadas no Silic Space precisadas. Cripto e protegidos. Adeus. Recuperem o controle! O quê? O que estão fazendo? O que aconteceu? Estão me ouvindo? Eu recuperei o controle! Leak, você está vivo? Deu certo. A gente salvou eles. É casa de nós. Estudos formativais. Vocês não fobem? Exuberto. Que? Instructors. É uma instalação de builders, afinal. Eu fui instalada pelos builders. Eu circo aos builders. Não. Pare! Você tomou minha instalação. Agora vou tomar uma coisa só. Não! Eu... 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 Vamos lá. Cadê a Cortana? Ela se foi, senhor. Não, pedidos de socorro, todos os canais. É Cortana? Ela e outras reais estão bloqueando tudo, a terra, a polônias externas. O esconde-esconde acabou, Infinity. Tenente Jett, sleep space de emergência, já! O mental da responsabilidade para a galáxia abriga tudo, mas só as criações são seus mestres. Tudo limpo, Capitão. Ela pode rastrear? Eu acho que ela pode. Continue os saltos aleatórios, fora de lugares maiores. Vamos só fugir? Até ter um jeito de lutar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É HWG Você demorou, hein? 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 Você demorou, hein?